A venda número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação das atas da sessão anterior, ata da sessão virtual de 24 a 28 de janeiro de 2022, bem como a da sessão ordinária por videoconferência do dia 26 de janeiro deste ano. Todos aprovam? Aprovada. Registros iniciais, boas-vindas ao desembargador Vigílio Macedo, que retorna após período de férias. Registro da ausência do desembargador Saraiva Sobrinho, em razão do gozo de férias anteriormente e deferidas. Julgamentos. Primeiro processo da pauta, mandado de segurança, 080-76-98, impetrante Marcelo Tavares Afonso Fonseca, advogado doutor Eduardo Reis Fernandes, impetrante governador do Estado, secretário do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social do Estado do Rio Grande do Norte, relator desembargador de Lermando Mota. Está em mesa do desembargador de Lermando? Sim, senhora. Sim, mesmo. A gente está inscrito para falar pelo impetrante, o doutor Eduardo Reis Fernandes Júnior. Bom dia, excelência. Bom dia, excelência. Vossa excelência tem a palavra e dispõe até de 15 minutos. Bom dia, excelência. Excelência, senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, excelência, senhores desembargadores do Tribunal Pleno, eles estão representando do Ministério Público, demais colegas advogados. Excelências, o mandato de segurança se trata sobre uma contratação ilegal através de dispensa de licitação feita pela Secretaria do Estado de Habitação e Assistência Social. Bom, observados os autos, verificou-se que no momento da contratação, foi determinada a contratação através de dispensa emergencial com base no decreto expedido pelo Estado com a questão da Covid. Para tanto, foram abertos dois processos administrativos. Um versava sobre a contratação de material de higiene para distribuição para as pessoas de baixa condição financeira do Estado e a outra se tratava de uma apresentação de material de higiene para a apresentação das propostas que deveriam cumprir os requisitos necessários da notificação de busca de apresentação e foi observada a contratação de uma empresa que não cumpriu os requisitos necessários. O termo de referência, ele elencava quais os itens deveriam ser contratados, a quantidade, o quantitativo, e que a empresa deveria apresentar a proposta condizente com o que é determinado pela legislação. Inicialmente, observa-se com a resposta do órgão que havia já um registro de preço em vigência para a aquisição de material de higiene e limpeza e não existia para tanto uma ata de registro de preço para os gêneros alimentícios. Então, a secretaria buscou das empresas que comercializam, foi enviado um e-mail a uma empresa detentora de conhecimentos de empresas que são cadastradas de fornecimento e assim foram apresentadas as propostas. Bem, observando as propostas que foram apresentadas, a vencedora que apresentou o menor preço para a contratação verificou-se que na proposta delas continha diversos erros. Inicialmente, ela não apresentou a marca que iria comercializar, isso é um ponto. Os valores que ela praticou, houve uma divergência entre o preço unitário e final da proposta e, para a proposta, verificava-se que exigia o valor de cada item a ser composto no kit. Na proposta final da empresa contratada, ela adicionou ainda o valor da sacola em que iria colocar os produtos. Na verdade, o Estado estava contratando a aquisição dos produtos e, no orçamento, não havia previsão de pagar sobre a sacola. Isso incorreu um valor oneroso de R$ 3 mil a mais para os kits de higiene e de R$ 15 mil para os itens de gêneros alimentícios, havendo um sobrepreço na contratação. Ademais, foi oportunizada a empresa a ver fazer a mudança da proposta diversas vezes. Foi informado que ela não havia apresentado marca, ela trouxe uma nova proposta com várias marcas, o que também é impedido pelo Tribunal de Contas, uma vez que você tem que determinar qual a marca do produto que você vai fornecer, não deixando genérica a escolha do produto que ele vai fornecer de tantas marcas. Não houve a modificação em si no valor proposto, ela propôs, por exemplo, no kit de higiene, ela propôs o sabão em pó a R$ 1,40, mas, na proposta final, no preço final, ela colocou a R$ 7,00 na soma, incorrendo aí um prejuízo de cerca de R$ 42 mil. O valor era R$ 1,40, ela colocou na soma final a R$ 5,60, incorrendo ainda mais um prejuízo no total... Desculpa, excelência, senhor. Um total de R$ 42 mil apenas para o item de sabão. Bom, oportunizar a empresa de que ela faça modificações, a meu ver, é um procedimento ilegal. A formalização da proposta tem que ser dada, tem que ser oportunizada a todos os licitantes apresentarem suas propostas de preço, mas, quando você oportuniza ele a modificar a proposta, em detrimento do direito do outro concorrente, do outro licitante, se oportuniza apenas àquele que, além de apresentar uma proposta, acrescentando um item que não estava na contratação, acrescentando um valor superior ao que foi proposto no somatório final. Isso incorre em erro, isso incorre em ilegalidade, é um procedimento eivado de nulidade e que deve ser revisto. Noutra senda, na retificação da proposta apresentada pela empresa, novamente, ela contém o incorre em dinheiro. Ela traz o item que não foi licitado, que não era objeto da licitação, que era a sacola, inclui no valor da proposta e no valor a ser pago pelo Estado. Então, foge do que é determinado pelo objeto de convocação, pelo instrumento convocatório, ele apresenta uma proposta divergente do que é proposto pelo instrumento convocatório, tornando ilegal a contratação. Oneração excessiva, valores praticados dentro da proposta indevíduos, com o valor individual e a soma final com o valor divergente, ocorrendo em onerosidade ao erário público. É dessa forma, Excelência, que eu observo a ilegalidade na contratação da empresa e solicito a anulação da contratação. É dessa forma que nós entendemos e eu peço o provimento ao mandato de segurança. Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente relator. O voto está disponibilizado e quero crer que a leitura da emenda, que é bem explicativa, data vênia, possa resolver. Administrativo, processo civil, mandato de segurança, licitação, pedido de desclassificação de empresa vencedora, exigência de talícia observada, inexistência de afronta ao princípio da hisonomia dos procedimentos licitatórios, ausência de irregularidade. Empresa vencedora apresentou informações incluindo as marcas dos produtos a serem fornecidos e ainda sugeriu o menor preço apresentado. Precedentes, jurisprudenciais, ausência de violação a direito líquido e certo, denegação da segurança. Como voto, Excelência? Os votos estão disponibilizados. Pois não, Excelência. Ordem denegada, seguindo o relator, tem 10 votos. Alguém quer se manifestar? Posso proclamar? Estava ligado aqui pela ordem. Pois não, Excelência. A empresa que venceu a licitação está com um discorso passivo necessário. Consta, porque eu não estou conseguindo abrir aqui o PJE, só informação dos colegas. Não, Excelência, não consta, não. É, caso, eu vou pedir vista, porque é caso nulidade, né? Então, eu vou pedir vista do processo. Anotável, eu pedi de vista para um voto escrito para a próxima sessão. Desembargador de Lermont, que é o relator, tem algum esclarecimento sobre isso? Não, o voto está proferido, 10 votos acompanhando, o voto do relator, eu respeito, mas nenhuma observação. O voto está lançado e a fundamentação está no voto. Então, após o voto do relator, pedi o visto dos autos do desembargador Cláudio Santos. Os demais aguardam, apesar dos votos terem sido lançados, mas isso aí não significa que não possa haver alteração. Ok? O número 2 da pauta é uma revisão criminal, 0808-668, requerente PMN, advogado doutor Francisco das Chagas Medeiros, requerida justiça, desembargador Cornelio é o relator, desembargador Amaury Moura revisou, pediu vista dos autos, desembargador Gilson Barbosa. Presidente, não mesa, prometendo trazê-lo na próxima sessão. Não mesa. Terceiro, ação recisória 0803-383, autor, redenção, administradora de consórcio, advogada doutora Maria do Socorro Dantas, re-leide Edna Maria, advogada Eduardo César, relator, desembargador João Rebouças, que após o voto do relator, julgando em procedente a ação recisória, pediu vista dos autos o desembargador Cláudio Santos. Os desembargadores Vigília, Marcelo Júnior e Maria Zeneide Bezerra, encontrantes habilitados, registraram seus votos acompanhando o relator. Desembargador Cláudio, O voto eu já trouxe. Uma preliminar, quem deve se pronunciar é o relator. Eu trouxe no sentido de baixar a inteligência para verificar que há uma prova, um documento de pagamento. E ficou com o desembargador João Rebouças verificar isso, como é o relator. Fernando, desembargador Rebouças. Parece que o meu voto já está disponível. Realmente, eu analisei que houve essa dúvida nos autos, é que se é um pagamento de um prêmio de seguro, ia ser pago realmente a pessoa que contratou o seguro e ele indicou a outra conta. Está vendo esse conflito de, vamos dizer assim, de informação bancária. Ele indicou a conta e o pagamento foi feito no outro para saber quem é o titular da outra conta. Eu estou realmente, o meu entendimento, estou pedindo o venho aos colegas, inclusive aos que me acompanharam antecipadamente, especialmente o desembargador Virgínia, a desembargadora Maria Zeneide, para baixar o processo de inteligência, para suprir essa dúvida que existe nos autos. Presidente, mas eu acompanho a fala do desembargador Cláudio e agora com o nosso relator, também em face da diligência. Certo. Então, todos concordam, acompanham o posicionamento do relator para baixar a inteligência? Claro. Sim. Ok. Encerrada a ordem jurisdicional, vamos declarar aberta a ordem administrativa. Na ordem administrativa, nós temos um processo que é o recurso administrativo. Recurso administrativo 0401, recorrente Ivan Rui de Lima Júnior, advogado doutor Cason Cristiano, relator ex-presidente. Aqui é o seguinte, trata-se de recurso administrativo interposto pelo servidor Ivan Rui de Lima Júnior por seus advogados habilitados em face de decisão proferida por este presidente, as folhas 5759, que após rever a decisão desta presidência, que concedeu a conversão em pecúnia de 60 dias de licença-prêmio não gozadas, através do sistema GRH, em novembro de 2018, não sendo possível a compensação na hipótese, determinou a elaboração de planilha de cálculo dos valores pagos indevidamente ao interessado, hora recorrente, instaurando-se o consequente processo de restituição ao erário e as devidas anotações nos assentamentos funcionais do servidor. Então, faço o relatório e digo no voto. Desse modo, não é que esse código está em violação à direita do servidor, sobretudo considerando ter sido declarado da decisão hora atacada, que em face da retificação dos períodos aquisitivos de licença-prêmio, resultante da interrupção do tempo de serviço e da constatação do recebimento indevido de valores decorrentes de conversão em pecúnia de quinquenho inexistente, em decorrência da impossibilidade de compensação, determinou a revisão de decisão anterior, determinando a restituição ao erário. Mas adianto eu dizer isso porque quando a notificação do teor da decisão hora recorrida, teve o servidor ciência da retificação dos períodos aquisitivos, ocasião em que pôde apresentar recurso e questionado não somente a restituição ao erário, mas também a interrupção do tempo de serviço do reordenamento do extinquente. Na emenda, eu estou dizendo, recurso administrativo contra a decisão do presidente, revisão de decisão concessiva de conversão em depecúnia de licença-prêmio não gozada por servidor, determinação de abertura de processo de restituição ao erário, apontada nulidade do procedimento por ausência de notificação prévia do servidor em procedência, servidor notificado da decisão recorrida, oportunizada discussão de retificação de quinquênios como consequência da interrupção do tempo de serviço, determinação de abertura de processo de restituição ao erário, oportunizada nova manifestação do servidor e eventual interrupção de recursos, ausência de violação ao artigo 5 da Constituição Federal do artigo 86 da Lei Complementar 303-2005, interrupção do serviço público, verificação posterior à concessão de licença-prêmio, retificação de quinquênios, inviabilidade de compensação por ausência de saldo remanescente, erro operacional da administração, boa fé objetiva do servidor, não demonstrada, decisão mantida, recurso conhecido e improvido. Então, no caso, não obstante o equivo da administração em deferir período de licença-prêmio, quando havia interrupção do tempo de serviço público, não resta demonstrada a boa fé objetiva do servidor, por ter ciência do intervalo temporal entre a data de saída de outro órgão público, o DETRAN, em que trabalhou 6 de 1 de 2007 e a posse e exercício do Poder Judiciário 10 de janeiro de 2007, com a consequente interrupção do tempo de serviço que obsta a concessão da licença-prêmio prevista no capítulo artigo 102, para a primeira lei complementar estadual de 122, 94. A vista do exposto submeto à presente questão a apreciação dos eminentes pares, sendo o meu voto pelo improvimento do recurso administrativo para manter a decisão recorrida, como eu estou votando. Eu também. Acompanho. Todos acompanham. Sem divergência, senhores. Estão julgados a unanimidade. Não tem? Nenhuma, excelência. Não tem? Não temos. Sugestões e propostas da presidência. Moção de congratulações pela passagem natalista do desembargador Saravis Sobrinho, que ocorrerá no próximo dia 20 de fevereiro. Todos aprovam? Aprovada. Moção de congratulações ao desembargador Saravis Sobrinho e sua equipe. Pela conquista do selo 100% digital, tendo em vista agora ainda existir processos físicos no seu acervo, estando todos os processos tramitando e-mail eletrônico, conforme certidão expedida pelas secretarias judiciárias e de gestão estratégica da CUR. todos de acordo. Aprovado. Na pauta administrativa, o recurso administrativo já foi julgado. O número 2 seria a minuta de resolução, aquela que, na sessão passada, eu me reportei a questão do passaporte, digamos assim, passaporte vacinal. eu resolvi, foi, foi, o gestão, se não me engano, desembargador Glauber, para que a gente aguardasse, porque tinha, tinha vários processos, questionando essa, questionando essa matéria, e assim foi feito, e eu, também, apesar de estar pautado, mas, eu retirei de mesa para a próxima oportunidade, porque a matéria ainda tem divergências. O número 3 é a minuta de resolução que dispõe sobre a unificação e instalação da primeira secretaria unificada dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Natal. Artigo 1º, unificar as secretarias do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Natal. Foi distribuída a minuta aos colegas e eu pergunto se todos estão de acordo. Estão de acordo. Todos. Aprovada. O número 4, 5 e 6 da pauta administrativa são processos de remoção para juiz de entrância final, o número 4, pelo critério de merecimento, para a primeira vaga de juiz da segunda turma recursal. O 5 é para juiz de entrância final, pelo critério de antiguidade, para a segunda vaga de juiz da segunda turma recursal. E o número 6 é processo de remoção para juiz de entrância final, pelo critério de merecimento, para a terceira vaga de juiz da segunda turma recursal. Eu também resolvi retirar de mesa porque o material que foi enviado pela Corregedoria e pela própria Esmarc foi disponibilizado aos gabinetes dos desembargadores, mas me parece que não houve tempo hábil para que fossem elaborados os votos como devem ser, digamos, aqueles votos por merecimento em que se atribui uma pontuação aos candidatos e tal e tal. Então, acolhendo sugestões de colegas, eu prefiro deixar esses processos de remoção para a próxima sessão, certo? Certo. Lembrando que, porque, como eu disse, quando se trata de merecimento, por exemplo, então a gente tem que elaborar o voto nos termos das normas do CNJ, elaborar aquele... atribuir aqueles pontos ao candidato e tal, e cada colega, certamente, vai ter que fazer isso. Então, fica para a próxima sessão. Número 7, autorização de contratação temporária de pessoal, submeto à deliberação do pleno a contratação de 30 profissionais por tempo determinado nas especialidades de contabilidade, economia ou ciências atuariais, a fim de atender as necessidades do projeto estadual de expedição de precatórios e RTV, nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.657, 26 de setembro de 2012, combinado com o artigo 6 da Resolução 16, de 19 de maio de 2021. Esse aqui é um pleito, inclusive, da desembargadora Zeneide, que vem lutando. Então, estou pedindo autorização à corte para essa contratação temporária, porque esse pessoal vai dar um apoio, principalmente, nas varas de fazenda pública. Certo? Senhor presidente, o meu voto é acompanhando a vossa excelência, mas desde que abra também concurso público para os cargos. Certo. Nós estamos concluindo, digamos assim, o estudo para trazer ao pleno essa autorização para abertura de concurso para nível médio. Então, já estamos terminando essa análise financeira e outros órgãos para a gente trazer brevemente para a apreciação do pleno. Ok? Quer dizer, senhor presidente? Sim. É só para dizer que a gente, como está no GEPNAC, que é esse Núcleo de Ações Coletivas, a gente está vendo a dificuldade das varas, da fazenda, que tem 25 mil processos, 26, 27, 29 mil processos, e tem pouquíssimas pessoas para fazerem esses cálculos. Então, a gente está sentindo dificuldade, a gente está trazendo esses juízes das varas da fazenda para ir o Estado e também o município a fim de a gente fazer aquelas conciliações, mas a gente está vendo que os juízes realmente, coitados, estão assoberbados porque não tem quem faça. Então, essa providência, que foi assim inicialmente um concurso, mas como ainda está em estudo, em elaboração, e que temporariamente a gente pode sim dar um avanço nesses processos que constam aí, exorbitantes nas varas da fazenda. Exatamente. Foi não, desembargador de Lermão? Eu acompanho a vossa excelência, entendo da necessidade, há muita demanda, não só nesses núcleos que a desembargadora Zeneide acabou de falar, mas há muitas demandas. E eu fico feliz que a vossa excelência, juntamente com a sua assessoria, está insertando estudos. E a minha posição é de embargador Cláudio também, que esses estudos sejam acelerados na medida do possível. Eu sei que tem a ver com a questão orçamentária, mas que haja uma priorização na questão desses concursos. Então, é a minha posição. Mas acompanhando a vossa excelência, em função da necessidade. Foi não, desembargador? Esse já sendo, sim, priorizado, tanto é que acredito que na próxima sessão a gente traz isso para análise do pleno. Como o concurso, geralmente, demora mais. Então, nós estamos partindo para essa contratação temporária, para ser um pouco mais rápido. A necessidade é premente, não é, excelente? Exatamente. A necessidade é premente. É, mas eu quero que tenha registrado o meu voto, porque essa premissa já faz 30 anos que dura com a quantidade de processos nas varas da faenda pública. Mas há um momento tem que resolver. Eu estou de acordo. Perfeito. Há um momento tem que resolver, exatamente pela demora. Tem que se resolver agora. E isso beneficia, sobretudo, o judicionado, que está lá esperando a expedição do RPV, a expedição do placatório, enfim, o pagamento, a que fez juiz depois de um longo percurso caminhado pelo Poder Judiciário. Isso é premente e justifica, naturalmente, a contratação temporária. É isso que eu estou querendo dizer. Com certeza. Bom, então... Aprovado. Aprovado. Submetei a apreciação da Corte em atenção ao ofício encaminhado pelo desembargador Gilson Barbosa, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, em que solicita a autorização da juíza de direito doutora Sueli Maria Fernandes da Silveira para atuar como juiz auxiliar da Corregidoria Regional Eleitoral daquela Corte até o dia 31 de agosto de 2022, sem afastamento das suas atividades juridicionais. Certo? Todos aprovam? Pronto, senhor. Então, aprovado a unanimidade. A substituição ao doutor Felipe Barros, que voltou para a zona de Macaíba, a zona eleitoral de Macaíba. Isso. Bom, da parte da presidência, era só indicações e propostas. Desembargador Mauri Moura. Não tenho, excelência. Desembargador Cláudio Santos. Senhor presidente, não tenho nenhuma proposição ou comunicação. Desembargador Expedito Ferreira. Nenhum, excelência. Desembargador João Rebouças. Sem proposição, presidente. Desembargador Amilca Maia. Sem proposição, senhor presidente. Desembargador Dilermando Motto. Excelência, eu não sei se já foi feito, mas eu proponho um voto de congratulações pela assunção ao cargo de presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, do desembargador Luiz Carlos Figueiredo. No dia 1º, próximo passado. Pois não. Todos aprovam? Aprovado a unanimidade. Desembargador Virgílio Macedo. Sim, sem proposição, presidente. Desembargador Zeneide Bezerra. Também, senhor presidente. Nada a dizer. Desembargador Ibanei Monteiro. Sem proposição, presidente. Desembargador Glauber Rego. Sem proposições. Desembargador Gilson Barbosa. Não tenho. Desembargador Cornélio Alves. Também não tenho, senhor presidente. Doutor Eduardo Pinheiro. Sem proposição, senhor presidente. Pois não. Alguém tem mais alguma matéria? Senhor presidente, na ordem administrativa, eu gostaria de saber, de vossa excelência, algum estudo, como é que está a situação para pagar o auxílio, o licença-prêmio a nós. Acho que esse assunto deve ser incentado de maneira pública. Eu acho que é isso aí. Esse assunto foi analisado quando o CNJ esteve aqui. Nós conversamos com o juiz auxiliar da corredora e a perspectiva foi que não era lá animadora. Mas o CNJ me parece estar aqui julgando uma matéria sobre isso. Exatamente, senhor presidente. Isso aí foge da nossa alçada normalmente. Eu acho que a gente tem que esperar ver a posição que eu soube. Eles estavam julgando já um processo de... Até o Estado, me lembro se era do Maranhão, do Pará, alguma coisa assim. Mas eu quero dizer que os outros estados estão pagando, não estão pagando, e agora os tribunais de contas, o Ministério Público já pagou todo mundo, desde o federal... O Thiago agora resolvou para mandar pagar o português. Desde o federal aos estaduais todos também, há aquela decisão do Supremo da paridade, da isonomia entre as carreiras do Ministério Público e da magistratura nacional e o CNJ sempre joga para... com dificuldade para nós, principalmente os tribunais pequenos. Mas Pernambuco depois disso já pagou. Agora o Tribunal de Contas, os outros também estão pagados, os próprios tribunais de contas que são órgãos administrativos. Os funcionários públicos têm direito à licença-prêmio, todos os funcionários públicos. Então, é uma questão de se colocar aí se o tribunal quer ou não. que a gente tem que assumir isso publicamente. Todos os funcionários públicos recebem licença-prêmio. Inclusive, eu diria para a aposentadoria uma parte. Agora, bom, eu estou falando porque eu acho necessário que a gente discuta de forma pública e assumida. Eu acho prudente a gente aguardar esse julgamento do CNJ e lembrando que o próprio Supremo ainda não julgou aquela questão da simetria com o MP, né? também daria um reforço. Já julgou. Não? Já julgou. Já tem um julgamento da simetria do Ministério Público com a magistratura. Tem um julgamento de sim, só se é outra nova. Mas que julgou naquela oportunidade, julgou. Julgou. Há uma simetria, o Supremo aceita isso com naturalidade nas carreiras do Ministério Público, inclusive, não podendo a magistratura ficar sempre abaixo. A informação que eu tenho do desembargador Cláudio é que o Supremo não julgou, não concluiu esse julgamento. Pode ter um julgamento pendente. O que eu estou dizendo é isso. Pode ter um julgamento. Exato. Para que já houve julgamento desse assunto do Supremo, eu posso apresentar na próxima sessão. É, vamos aguardar aí o desfecho desse julgamento. O Tribunal do Ceará Justiça suspendeu, revogou uma portaria que proibiu o pagamento dessa pedida. Agora, essa semana, vai pagar a Ceará. É, a questão do Supremo é porque eles, se não me engano, o Supremo ainda está para decidir a questão da repercussão geral. Se aquele julgamento tem repercussão geral, não tem. O tribunal vota para a corte, a corte de si, Vamos com calma. Talvez, 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 talvez fosse interessante consultar, ainda que informalmente, esses tribunais que estão pagando. Qual a base legal ou se houve, efetivamente, alguma autorização. Apenas para nos orientar por cautela, né? Porque, realmente, o risco que se corre é de pagar e depois ter que se devolver. isso. Mas, já que estão pagando, aqueles mais prós, Pernambuco, Ceará, foram citados, né? Isso, podemos fazer isso. A assessoria poderia providência a isso. E se aguardar um pouquinho para ver se o CNJ vai tomar alguma medida quando eles se morrem? isso. Ao mesmo tempo que a gente aguarda, a gente pode fazer essa consulta, como sugeriu o desembargador Amaury. É, mas, o Eduardo Claudio Santos referindo disso, é bem verdade. Todo servidor público, nós somos servidores públicos, né? Para algumas coisas. Quando é para efeito de remuneração ou esse direito que o servidor público tem, nós não somos. Não é isso? Mas, todo servidor público tem, os outros órgãos estão pagando, temos notícias de contas, temos mistério público, e o judiciário sempre está dependendo dessa pendência, não é? E sempre será o errado se pagar, não é? Era bom se começar a cautela e essa consulta seria, não é? Interessante. Até nos orientar aqui como isso tem sido feito. Perfeito. Vamos fazer isso. Mais alguma coisa? Presidente? Pois não? Pois não? Só para deixar registrado também, como eu tinha levado a conhecimento do senhor e trago também para todos os embarcadores, que a ADI, que está no Supremo, com relação à inconstitucionalidade ou constitucionalidade da lei estadual, trata da forma de escolha do representante do Ministério Público para a vaga do quinto, seria julgado até a segunda passada, dia 7, mas esse julgamento não foi concluído, ou concluído de vista, mas mesmo assim, diante do simbolismo, da importância da participação dessa vaga do Ministério Público no TJ, a gente traz o tema, considerando essa importância, claro que prezando sempre pela segurança jurídica, mas também diante do anseio dos colegas na participação desse processo de escolha. Então, para a informação dos senhores. Certo. Doutora Elay, não entendi uma parte, diante da ação que está no Supremo, então, o Ministério Público não está dando continuidade? Não, na verdade, nós não tivemos ainda a comunicação oficial da vaga do TJ para o início do processo interno. Pois não. O tribunal não comunicou, não? Ainda não. Estamos aguardando esse posicionamento da ação do Supremo para que a gente comunique e o MP dê seguimento ao processo. Mas, presidente, eu penso que uma coisa não depende O problema é lá do Ministério Público. Depende. A vaga já existe. Não é? Como? Tem essa pendência, mas a vaga já existe, né? É. Existe, mas a gente achou mais prudente aguardar o julgamento para poder comunicar. Isso aí é o problema do Ministério Público, presidente. Desculpa. Não, não é o problema só do Ministério Público, o problema é nosso também, né? Não, ocorreu uma vaga, qualquer que seja advocacia, Ministério Público, o tribunal tem que comunicar. Mas isso já estava conversado no começo? Já conversou a doutora Elaine? Bem, isso que eu queria deixar isso registrado, a gente vai buscar que essa solução aconteça, mas, de fato, a gente não sabe em quanto tempo. Então, era também para deixar isso bem informado, né? Mas, agradeço, sei que é um aspecto interno, mas que, pela importância, pelo simbolismo, o Ministério Público tem todo o interesse, né? Que isso aconteça da forma mais tranquila e que tenha segmento. Perfeito. Mais alguma coisa? Lembrando só os colegas que, como eu disse no início, não sei se já estavam todos, o material que nós recebemos em relação aos processos de remoção para a entrança juiz da turma Ecosal já foi disponibilizado para os gabinetes. Para que os colegas queiram elaborar o voto e na próxima sessão a gente trará. E, sobre a questão da licença-prêmio, vamos fazer, vamos consultar esses estados e oportunamente também faremos uma reunião informal para discutirmos a matéria já com a resposta que obtivemos dos tribunais que estão pagando, né? É? Pela ordem, essa notícia do Ceará que está correndo aí, eu recebi aqui num grupo agora, além de estar num grupo dos desembargadores, é que eles vão ter 90 dias para disciplinar a concessão e fruição da licença. Então, ele vai perguntar o que é isso? Vamos consultar Pernambuco, tem uns três tribunais aí que foram citados. Tem vários, tem vários. Pronto, vamos consultar aí uns três ou quatro. Normalmente, os tribunais não informam, então, eu pedi uma informação no grupo de corrigedores lá do Tribunal Eleitoral, ninguém disse nada, todo mundo mergulhado, cada um... Bom, vamos, que o Tribunal decidir para mim está bom, eu acho apenas que a gente tem que discutir o assunto. Ok. agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado. 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 Obrigado.